Num tacho grande, refogue 3 alhos esmagados em azeite e junte 500 gramas de mexilhão e 500 gramas de amêjoa. Deixe cozinhar. Tire um miolo de metade das conchas cozinhadas e reserve. No mesmo tacho, acrescente mais azeite. Refresque com 50 ml de vinho branco e frite as cascas de 20 camarões. Acrescente uma cenoura cortada em rodelas, meio alho francês cortado às rodelas, um talo de aipo e uma cebola cortada em quartos. Retifique o azeite e o vinho branco. Tempere com sal e pimenta. Acrescente 1 litro e 200 de água a ferver e deixe cozinhar. Entretanto, refogue uma cebola, 3 dentes de alho, uma malagueta vermelha e um tomate fresco, tudo picado. Refresque com um pouco de vinho branco, adicione 2 colheres de sopa de concentrado de tomate e envolva 300 gramas de arroz carolino. Junte 900 ml do caldo reservado e deixe cozinhar por 10 minutos. Junte o miolo do mexilhão e das ameijas e de 20 camarões cozidos. Retifique temperos e, por fim, adicione salsa picada. Decore com as conchas reservadas e 4 camarões inteiros. Bom proveito!